Gente, chegaram umas novidades lindas na loja que eu tinha até comentado com vocês recentemente e agora eu vou apresentar elas pra vocês aqui. Gente, olha só essa fibra, esse cabelo, essa front lace, lindíssima que chegou, gente. Ela tem bastante lace, então você consegue jogar ela pros lados com bastante naturalidade. Ela tem uns cachos lindos, lindos, lindos. Lavou, volta os cachos do jeitinho que Deus fez, né? Lindo, 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 gente. Olha só. Super natural acabamento. Vou virar as costas pra vocês verem aqui. Olha só, gente. Pessoal, se você gostou, se vocês gostaram, entre aqui embaixo em ver produto pra conferir o preço e outras informações. Então, vamos lá.